Projeto de resolução em segunda discussão, 2022, do vereador Fábio, que altera o artigo 80 do capítulo e acrescenta o inciso 1º, inciso 2º e altera o artigo 85 do capítulo e acrescenta o inciso 1º e 2º e renumera o parágrafo único. Eu coloco em discussão. Já aprovou em primeira e até em segunda. Eu coloco em discussão, em encerrar a discussão, coloco em votação. Esse é no painel, são os vereadores e vereadoras. Já aprovamos em primeira e em segunda. Nobres vereadores e vereadoras, eu peço voto favorável. É um projeto de suma importância para o nosso legislativo sorocabano e peço voto favorável. Ele passou em primeira discussão com 18 e peço novamente a aprovação dos nobres vereadores e vereadoras. Voto sim, senhores vereadores. O autor pedindo um voto sim. Em segunda. Vereador, Fernanda Garcia, o voto favorável. Vitão, Iara, o voto. É encerrada a votação. Tendo obtido 17 votos, declaro aprovado. Obrigado. O próximo projeto é o projeto de lei 330, do IB22, do vereador Ítalo. Estou em nome do município de Sorocaba, o festival Anifentes. Oi? Depois eu vou pedir para Iara ler para nós aqui. Eu coloco em discussão, encerra a discussão. Coloquei em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. O próximo projeto 341-2022, do vereador Dilan, que estuda o dia da consciência contra o bullying. Eu coloco em discussão, encerra a discussão, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Esse projeto também tem uma emenda. Eu coloco em votação. Exatamente sobre emenda, peço votação nos dois projetos. Essa emenda veio a somar com o projeto, fazendo alusão a duas leis municipais já em vigor. Então, peço votação nos dois. Eu coloco em votação a emenda. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, se contrário, que eles estão aprovados. O próximo projeto também, em segunda discussão, é o 228-2019. Esse projeto foi apresentado na emenda, então ele sai de pauta. O próximo projeto, em primeira discussão, é o 06-23, do vereador João Donizete, que altera o segundo do artigo segundo da lei 10.710, de 8 de janeiro de 2014, fechamento das vilas e ruas sem saídas. Eu coloco em discussão com a palavra o autor. Tem que tomar cuidado, João, que fechando essas ruas aí, daqui a pouco algum iluminado lá vai achar que já é condomínio e vai colocar igual aquele condomínio que saiu do lado do Vanel lá, sabe quando veio o IPTU, de um lote de 200 metros, 5 mil reais. E também lá, aquele outro também, do Vilagem Vanel também, também na fase de 5 mil. Então, tem que tomar cuidado, porque tem uns iluminados lá do lago, lá, que aí, daqui a pouco, eles acham que é condomínio também e já vai colocar para vir. Então, é um absurdo. Imagina só um lote de praticamente mais caro do que no Campolim. Você pega lá uma mansão no Campolim e não tem esse valor. E lá nesse loteamento, no final da Elias Maluf, é o França. Lá embaixo, vários vereadores já devem ter recebido reclamação aqui. É um absurdo isso aí. E o ano passado ficou sem pagar, porque o pessoal falou que ia levantar e até agora não fizeram nada também. Não levantaram nada lá e o povo agora está sem pagar o imposto. E aí tem que tomar cuidado, porque aí nós autorizamos o fechamento, não havia. Aí, algum iluminado, o ano que vem, manda lá cinco contas para os caras pagarem. Então, vamos tomar cuidado. Mas o projeto de V. Exª é bom. Senhor presidente, só para me entender, projetos remanescentes, o último projeto de segunda discussão, que é o meu 228-2019... Presidente, 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 me esclareça. Os projetos remanescentes, segundo a discussão, tem um projeto meu 228-2019. Acabou de sair da pauta, ele foi receber uma emenda, o vereador Pérez... Mas eu tinha o direito de discutir. É, mas eu coloquei em discussão. Aí, como entrou a emenda, aí eu falei, saiu de pauta, não é, João? Mas, viu? Eu tinha que ter sido consultado, mas... É, mas o projeto, quando entra em emenda, não é, João? V. Exª, você lenta, você sentou essa cadeirinha aqui, você lenta. Eu sei, mas, viu? Mas é um direito meu também fazer um lugar da palavra. Mas ele entrou em emenda antes de abrir a discussão. Mas eu coloquei, eu coloquei daí, eu fui aqui orientado, que ele entrou em emenda, então... Então, mas, mesmo assim, eu queria ter feito uso da palavra até para discutir a emenda apresentada. É que daí tem alguns, João, vou falar nós dois aqui. Tem alguns que, quando entra em emenda, veja só, depois eles ficam, ó, o Claudião, como é de fulano, ele deixa discutir. Outros, não. Mas é de praxe. Se eu for levar a feira, eu vou acompanhar. Não, quando entra em emenda, não é de praxe discutir, João. Tem que esperar voltar. Então, eu vou acompanhar, presidente. É, não, pode acompanhar. Eu vou acompanhar, que não é bem assim, não, mas tudo bem. É, pode acompanhar. Agora eu vou falar desse caso aqui, que eu... Só que uma coisa aí, eu vou dar uma explicação. Uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa. É. Aqui, o meu projeto não vai valorizar em nada a questão. Não vai. Ah, não, mas não é que valoriza. É que tem ali do lado de lá, tem alguns lá iluminados, que eles acabam colocando com valor alto. Tá bom. Eu vou fazer uso da Tibuna agora. O nome lá, não sei se é Helena Cristina, Helena, alguma coisa lá. Ali do lado, ali. Sei que... Do lado do Coromina. No final, lá embaixo, lá. E de brinde tem uma favela do lado, que invadiram lá, e aí, para compensar, para poder valorizar. E aí, o pessoal... Cinco conto. Ô, gente, é um absurdo o negócio desse, João. Não dá para a gente engolir e ficar quietinho aqui. Sim. Nós somos da base do governo, mas nós somos aliados. Mas não alinhados aqui. Mas tem que falar. Senhor presidente, nós temos um projeto de lei do ano de 2014. Deixa eu ver até de quem que é a autoria. Não, é do próprio prefeito, no caso, na época, o Antônio Carlos Panunzio. Crespo. Mas, na verdade, é uma ação do Executivo que é de praxe e que depois nós formalizamos, que existe, em todo o loteamento, existe rua sem saída. Ruas pequenas, muitas vezes, sem saída, que se interessa o movimento dela mais para os munícipes que estão ali do que para o resto do bairro do que para o resto do bairro ou da cidade. E essas ruas, muitas vezes, têm problemas de segurança pública. Pessoas entram lá, estacionam indevidamente, enfim. E foi criada essa lei na época, que foi discutida, inclusive, com os consegues, com os conselhos de segurança, e já é adotado em muitos municípios, que é da possibilidade de você fechar. Fechar com o cone, mas fechar a rua... Mas aí não, fecha com o cone, simbolicamente, para que o munícipe, os moradores daquela rua, possam ter um nível de segurança maior. Isso foi adotado e ocorre que, por força da lei, tem que ser fazer uma renovação anual. Então, o que nós estamos pedindo aqui, até pedido dos moradores, tudo, porque requer adesão da rua, tem todo o levantamento de informação que tem que ser apresentada à prefeitura. Nós estamos pedindo, e com essa alteração, que, na verdade, a partir do segundo pedido de renovação, que fique de uma maneira definitiva, até que, se alguém peça aqui, que não tem interesse de que a rua esteja desobstruída, então, você feche ela. Então, a nossa alteração aqui é com relação ao artigo... Fica alterado o parágrafo segundo do artigo segundo da Lei 10.710, que fala o seguinte. Caso autorizado o fechamento, deverá ter validade durante 12 meses, podendo ser revalidado após esse período, mediante um novo processo. Se é aprovado a nova solicitação, a validade desta será, por tempo indeterminado, podendo ser revogada com expressa manifestação dos proprietários dos imóveis do trecho. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta e verbo orçamentária própria. Pois não, vereadora? Isso ajuda muito na segurança dessas pequenas ruas, o de saque. Esse regaramento, como o senhor disse, a cada 12 meses deverá ser revisto para ver se não trouxe problema, se não houve abuso. Isso. É isso? Isso. Como é que o senhor classifica a rua que pode ser fechada e outra não? É uma rua sem saída. Uma rua sem saída. Uma rua sem... Oi? Então, não, mas é isso que eu vou explicar para ela, vereador. É isso que eu vou explicar. É isso que eu vou explicar. Então, hoje, a lei fala... Tem ruas sem saídas com grande movimento. Por exemplo, uma lá no Jardim São Guilherme, que é a rua sem saída, mas é a escola. É onde fica a escola. Não, mas, vereadora, é a rua sem saída que tem que ter adesão de 100% dos moradores. Existe um regramento para que a rua fique. Não é assim, olha, a rua sem saída, eu sou um munícipe morador de lá, não. Tem que ter uma adesão, tem que ter um abaixo-assinado, tem que ter uma autorização de todos os proprietários da rua. O processo é a mesma, a regra é a mesma. Porém, para que você não tenha que percorrer a rua ano, 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 todo ano, você faz o primeiro ano, ok? Daí você faz o segundo ano, ok? A partir do segundo ano, ele fica estável com essa garantia de fechamento, até que um munícipe de lá, falando aí eu não concordo, ele entra com o pedido e suspende. Então, para que não haja, porque você tem que fazer um abaixo-assinado, tem que reunir a documentação. Como é o caso lá no Altos do Campolim, que as ruas, quando as pessoas compraram os apartamentos, bem aqui, o shopping esplanada, do outro lado da avenida para trás. São edifícios pequenos, as pessoas foram morar e tinham já com as ruas fechadas. Sim. Plantaram árvores, fizeram... Eu acho que é até interessante, vereadora, desde que não impeça o direito de ir e vir das pessoas. Não, a pressão, mas eles estão lá 20 anos assim. Aí vem a pressão por causa do Campolim, que não tem... Do despeculação imobiliária, aquela coisa... Não tem mobilidade, não tem o despecular, querem abrir as ruas. Mas os moradores estão há 20 anos, plantaram árvores, fizeram pequenos jardins. É, eu acho que é nessa linha, a não ser que no sistema viário, que essa é uma rua sem saída e ela pode ser uma potencial rua de interligação entre bairros. Aí, sim. Mas se é uma rua privativa, que nem... São três casos de pessoas que nos procuraram falando, João, a rua não liga nada com lugar nenhum, está isolada. Para nós é muito burocrático, ano a ano, ter que fazer abaixo-assinado, ir de casa em casa. Então, o que você faça? Numa primeira vez, você repita no segundo ano e estabilizando no segundo ano que nos próximos se manteve estável. Daí, se um munícipe, dali da rua, não concordar, daí é só entrar com o pedido da prefeitura, fica suspenso o fechamento. Um munícipe não concordar? É, porque, na verdade, é... Ele tem direito também. É, é o direito, porque tem que ser uma adesão de 100% pelo regramento da lei e do decreto, entendeu? Então, não é o caso dos autos do Campolim? É uma lei que tem uma fragilidade por causa disso, porque tem que ter adesão de 100%. E aí, por isso que a gente está pedindo que, em vez de estar renovando todo ano, renove o primeiro ano. Aqueles moradores daquela rua sentiram estáveis, não teve problema nenhum, renova o segundo ano. Renovou o segundo ano, manter essa estabilidade não precisa mais até que um interesse maior possa suspender essa adesão de 100% dos moradores da rua. Então, não é o exemplo que eu dei do autos do Campolim? Não serve, porque lá as pessoas já foram com as ruas, já foram morar lá há mais de 20 anos, com as ruas interrompidas, que tem um parque, uma pequena praça, que não dá ligação. Eles estão como se fossem ruas de bairro comum, que as crianças podem andar de bicicleta, as pessoas podem fazer caminhada. Fica como uma vilinha isolada, não é, Yara? Vem a pressão imobiliária, são apartamentos, é pressão imobiliária que quer abrir, quer abrir os moradores, não querem. Alguns, sim. Ah, não, vamos circular carro aqui. Campolim tem que ser reestudado, não é? Olha, Yara, nesse caso especificamente, a gente precisaria se debruçar melhor sobre a legislação, porque realmente, em cima dessa legislação, não comporta 100%, porque tem que ter adesão de 100%. Agora, nós realmente, por um processo de questão de humanização da nossa atividade social, do ir e vir dentro de um espaço comunitário, essa questão da humanização é muito importante. E essa visão que V. Exª tem, eu tenho. Eu fico vendo algumas pequenas ruas que são, na verdade, em São Paulo, tinha muito aquelas vilas operárias, onde eram uma ou duas ruas que você fechava e você tinha uma privacidade total. Perfeito. E é muito bom, realmente, porque impede, dá mais garantia de segurança, dá mais possibilidade de convivência coletiva. Então, tem tudo a favor, nada contra. Hoje, em alguns desses locais em São Paulo, houve até uma valorização muito grande dessas casas antigas, dessas ruas fechadas, porque realmente dá um ar daqueles tempos antigos, da década de 50, 60, onde você... Que tem que ser preservado. E aí, embute, realmente, no sentido de dar espaços de lazer, dar oportunidade das crianças que possam fazer lazer na rua, já que a rua está fechada. Arborização ou plantando no chão ou plantando em vasos. Muito bom. Agora, nessa amplitude que a V. Exª está falando, o vereador, tem que ser uma discussão urbanística. É outra legislação. Então, seria nesse aspecto, Sr. Presidente. Obrigada pelo esclarecimento. Cito e obrigado, V. Exª. Sempre preocupado com essa parte urbanística, de humanização do urbanismo, porque as cidades e as ruas são feitas para atender a qualidade de vida das pessoas, não para atender o interesse imobiliário daquele momento. Isso que é o problema sério. Vereador, por favor, o fechamento da rua, a cidade, que maneira é dentro da legislação? Ela entra como... Não, não. Como é? Fisicamente? Não, só tem... Você coloca um cone ou coloca um indicador ali que a rua é a rua com de saque, rua sem saída, então, somente isso. E daí dá uma autorização de colocação de cone. Normalmente, nos lugares onde eu conheço, é colocado o cone no local. Não se constrói a estrutura fechando? Não, 100% não. Tipo portaria, não. Pode colocar até uma corrente, mas é uma corrente que você vai lá, se você quer entrar, você tira ela, não tem nada de... Não é um... Você fecha como um condomínio. Hoje é comum isso na cidade, nas cidades. Pois não, vereador? Queria parabenizar o vereador pelo projeto, até falar uma experiência de infância. Lá eu nasci, fui criado no Grajaú, que é um distrito bem perigoso, conhecido pela violência. Se você pegar ali na região da Teutônio e Vilela, bem numa travessa chamada Rua José Férez, ali é conhecido como o bairro do Tanquinho. E o bairro do Tanquinho ali, meu pai passou a infância dele ali, é um bairro que é um bairro na periferia que eles fecharam, exatamente colocaram uma portaria, como se fosse um condomínio, teve adesão daquela comunidade, e teve um avanço muito significativo na questão de segurança. Quem mora ali no Grajaú sabe da violência. E foi um bairro que é um dos poucos bairros do Grajaú que não tem tráfico de drogas, pelo menos dentro ali, porque é um bairro pequeno, deve ter acho que umas oito ruas no máximo, que foi fechado. E mais do que isso, eles têm um córrego que separa, e ela é toda fechadinha, e tem uma questão positiva da união da comunidade. Estava pensando agora numa comunidade lá da nossa região também. Por exemplo, o próprio São Guilherme... Eles criaram um grupo no WhatsApp, eles fazem festas coletivas, por exemplo, nesses períodos de... Sim, de festa junina, final do ano, aniversário... De verão, primavera. E o interessante é que lá, por exemplo, o São Guilherme tem uma comunidade unida. Alguns moradores fizeram, por exemplo, o parquinho em algumas áreas verdes de São Guilherme. Os próprios moradores fizeram. Mas, infelizmente, os vândalos vão lá e estraga. E isso acaba desanimando a comunidade. E esses espaços fechados, que conseguem fazer com a lei do senhor, conseguem se preservar, ter essa privacidade, você estimula os moradores a continuar nesse avanço daquela comunidade. Porque pessoas estranhas não entram lá, não vandalizam aquilo. Porque a comunidade você conhece, vira uma espécie de uma cidade pequenininha. Uma família. Uma pequena família dentro. Então, você estimula. Um coloca um escorregador, se o escorregador dá problema, o outro arruma. E a questão da humanização, né, vereador? Exatamente. A questão da humanização. Eu acho que é um projeto muito proveitoso para a cidade. O senhor está simplificando. Eu acho que tinha até que simplificar mais ainda, mas já é um avanço. Então, eu parabenizo o projeto do senhor. Eu acredito que vai ser um projeto que vai somar bastante na questão de segurança pública e também de trazer essa questão dessas comunidades, dessa fraternidade. Da humanização. Da humanização. Eu acho muito bacana isso, das pessoas poderem fazer festas juntos, comemorar a vizinhança unida. Então, parabéns. Eu acho que a privacidade vai trazer um conforto para essas comunidades. Eu que agradeço a vossa excelência. Então, senhor presidente, aproveito até para cumprimentar meu amigo Moretti, que, inclusive, é morador de uma rua sem saída e que se utiliza desse instrumento, dessa lei municipal, e que deu a sugestão, uma das pessoas que deu a sugestão para facilitar e ter menos burocracia com relação a essa questão, deu a sugestão desse projeto de lei. do aprimoramento dessa lei através desse projeto de lei. Os meus cumprimentos do meu amigo Moretti. Na figura dele, eu cumprimento todas as pessoas que têm a iniciativa de valorizar esses espaços no sentido de trabalhar a questão da humanização dos espaços públicos coletivos. O vereador Vassilas quer fazer uma parte? Na realidade... É bom lembrar o vereador Vittão que ele pode voltar online, não é? Na realidade, vereador Vittão, eu quero fazer aqui um desabafo, um desabafo de indignação. A não ser que façamos todas as nossas ruas, basicamente, exceto as grandes artérias, que faça como sem saída, fechar. Porque nós estivemos, foi sexta-feira, próximo passado, inaugurando uma praça ali no Los Angeles. Já roubaram a fiação toda a iluminação em LED, a coisa mais linda, a população maravilhada, a população superagradecida, foi lá de barra de chuva cumprimentar o vereador ou o prefeito Mangue, eu tive o privilégio de estar lá, até porque no início de mandato dele eu levei aquele espaço, pois já roubaram a iluminação, os rios. Eu vi isso. Estão lá escuras o local. Aí a necessidade de que o cidadão... A não ser que fechemos as ruas de Sorocaba inteira, porque a que ponto nós chegamos, que vergonha, tem meu... Obrigado, vereador Eli. Olha a que ponto chegamos. Tinha um cara lá de 110 quilos balançando no balanço para lá e para cá e reclamando que estava chacoalhando o apoio. 110 quilos. Ele queria o quê? Aquilo foi feito para criança de, sei lá, de 30 quilos. O cara de 110 quilos, um parrúdio lá, sem... não, não era o Galvão, não, era ele... O Galvão só nem estava lá acompanhando, mas não era ele balançando lá, não. É, é. E reclamando que não estava bem fixado, o cara de pau, 110 quilos, mais ou menos, balançando no balancinho lá das crianças. e as crianças esperando aquele sem consciência sair do balanço e precisa brigar com o cara. Foi colocado, Luiz Santos, foi colocado lá, não, no Parque do Júlio. Quanto tempo nós solicitando lá para colocar lá um parque para as crianças? Ali na divisa, com Santa Bárbara. esse que foi colocado bem colocado foi algum marmanjo que sentou lá. Ah, pode crer. Sabe o gira-gira? Está torto assim, tudo torto lá. Deve ser esse de 110, 120 quilos. Ou fizeram mal feito, não é mesmo? Gente, é muita falta, é muita falta de consciência com o que é público. A pessoa pensa que porque é público não tem custo, não tem, não se pode cuidar. Pois já, eu fiquei a, sabe, horrorizar de ver a falta de respeito para a implantação do... Desde 2009 que a gente vem trabalhando aquilo, aí faz um lugar lindo, lindo, ficou lindo. Um espaço pequeno, mas muito bem aproveitado, a população sentada, as crianças lá, cinco dias depois já levaram a fiação. Lamentável. Olha que absurdo. Esse é um problema sério. Então, é algo que realmente a gente deve pensar e afortunados são esses que moram em ruas fechadas, ruas sem saída. E, vereador, mas sabe o que nós temos que começar a trabalhar, o poder público tem que trabalhar sobre a... como que nós podemos colocar, eu acho que é um termo que é correto, é um termo que está sendo muito explorado politicamente, mas é uma realidade. O povo tem que ter um... começar a pensar no empoderamento dos espaços coletivos onde ele está inserido. Eu falei isso lá para eles. Por exemplo, nessa praça, eles têm que criar uma comissão que fiscalize e acompanhe e até ajude a dar manutenção. Eu falei para a população. É um processo de empoderamento. Eu falei para a população. Se a comunidade não fizer isso... Tem que cobrar, viu? Essas ruas sem saída ocorrem... Essas ruas sem saída que, na maioria das vezes, são pequenas, ocorre um processo de empoderamento delas, não é? É coletivo, é público, mas eles passam a cuidar. Mas é propriedade de todos nós. Sim, sim. E temos que cuidar, tem que se zelar, porque, se não, é dominado, é tomado por esses mediantes, esses vagabundos que vão lá, destrói a propriedade pública e prejudica todo mundo. E a única maneira de punir é identificá-los. E a única maneira de identificá-los, vereador, é essa famosa, agora que nós temos que começar a desenvolver pela cidade inteira nas áreas públicas, a implantação de câmeras de registro de presença. Essas câmeras nas áreas públicas, principalmente nas praças, é muito importante para identificar esses miliantes e, consequentemente, poder puni-los, porque, na verdade, eles ficam, eles vão lá, a semana que vem já estão em outra praça e assim por diante. Aí a importância da muralha eletrônica e dessas câmeras para identificar essas pessoas e que essas pessoas possam ser punidas. Olha, fica aqui minha indignação registrada, porque não é só lá, é nas escolas, é em creches. Nas nossas vias. Creches. Vereador, a gente citou tanto a ciclovias na beira da marginal, direto a... A CEPO estava falando, reclamando que estava ficando às escuras, porque estavam roubando a fiação, roubando a fiação. Lamentável. É isso aí. É uma parte, vereador. Sim, depois do... Claudião, desculpa, presidente, Vossa Excelência. A gente não precisa disso, não é, Claudião? É, é Vitão mesmo, é Claudião. Esse negócio de Vossa Excelência, de terno, de gravata, não é, Aiti? Não precisa, não. Quem manda aqui é o povo. Tem que parar com isso. Luiz, eu até perguntei para o Luiz Santos, que eu estava atendendo lá, sobre o projeto de Vossa Excelência. Só uma dúvida. Como que é esse fechamento? Os moradores que moram nesse local, ele vai cuidar da rua? Isso. Ele coloca o playground? Não, não é para colocar playground, é uma rua, é só uma rua. Tá, aí ele mora na rua sem saída. Isso, onde ele isola, passa a criar um grupo de acompanhamento e monitoramento, tem que ter uma adesão de 100% dos moradores no local, e eles colocam alguma forma que impeça, assim, o trânsito permanente de veículos, porque é uma rua sem saída, mas nada que prejudique o ir e vir das pessoas, inclusive... Isso que fica... não prejudica a polícia militar, não prejudica ninguém que possa... Não, muito pelo contrário. Na verdade, essas ruas sem saída é um projeto que o Conseg, estimulou durante muitos anos que fosse adotado, juntamente com o projeto da Vigilância... Porque ele faz parte do trabalho de um projeto do Conseg chamado Vigilância Solidária. Um das estruturas da Vigilância Solidária é Vizinhança Solidária. Um dos aspectos da Vizinhança Solidária é o fechamento... Porque é um fechamento simbólico, mas é um fechamento importante, porque a comunidade... Falando em segurança pública, João, quero agradecer aqui, falar que estou vendo que está trabalhando muito, está até nos grupos ali dos comerciantes, o Cacheiro estava aqui. Então, cumprimento toda a sua equipe aí e já agradeço, porque ele tem trabalhado, está no grupo dos comerciantes que está sofrendo na Geral Carneiro. Ele está no grupo, eu vejo ele respondendo, eu vejo ele atendendo ali a população. Fica a nossa indignação, que nem lá na Vila Barão. Lutamos anos, rapaz. Eu, de líder comunitário, pedi para outros governos, ninguém colocou o pregraude para as crianças ali. O Rodrigão estava comigo na inauguração, o Cláudio também, o Rodrigo do Treviso. Você acredita que roubaram, chumbe, tiraram do chão a balança onde as crianças é o brinquedo que mais brincavam? Então, peço para o secretário Darwin que coloque outra balança lá, mas que chumbe e solde ferro também no chão. Fica a minha indignação, porque roubaram o brinquedo das crianças que nunca tiveram. Não, e sabe o que acontece, Luiz Santos? A gente não é contra o trabalhador, que nem tem a lei que o meu amigo Ítalo fez, mas um ferro velho ficar aberto uma hora da manhã, você entendeu? Vamos estipular o horário, então, até as 22, até as 20, sei lá, mas uma hora da manhã, então, estimula o dependente químico a furtar e a roubar na nossa cidade. Ele rouba o hidrômetro onde um coitado do Saia, ele vai vender lá por 10 reais e vai comprar não sei quanto que é o valor da pedra, ele vai comprar uma pedra de craque. Só que o coitado do munícipe tem que pagar 300 reais pelo hidrômetro novo. Então, o ferro velho não poder ficar aberto de madrugada. Absurdo. E agora, as crianças da Vila Barão sofreram esse furto. Quero pedir para o caixeiro que está aqui com a sua equipe, porque eu pedi para o outro secretário, fiz empunho, e infelizmente, debaixo do pontilhão do Humberto de Campos tem dois pontilhões, Cláudio, que está na cara do sétimo batalhão. E aberto o rio lá embaixo, lá em cima, do seu coberto, do Canta Sapo. Canta Sapo. E o polícia falou para mim, falou assim, Cláudio, tem que dar um jeito de fechar isso daí, porque o cara trabalha a noite toda, 24 horas. O que acontece? Ele rouba a casa, rouba o comércio, ele estoura as portas, então o ferro velho trabalha 3 horas da manhã, o ferro velho aberto, Luiz? Simó, eu acho que o Simó tem uma legislação sobre isso. mas deixa eu concluir, João, e pedir para o Caxeiro entrar em contato também em KLL, junto comigo, que eu fiz o documento, mas um dia a resposta no governo passado, sabe o que colocaram? Eu pedi o fechamento debaixo dos dois pontilhões, que coloque o tijolo, que faça uma parede de concreto, tem mais de 50 dependentes químicos morando debaixo do pontilhão, em frente ao sétimo batalhão da polícia militar. Eles ficam na fissura à noite, aumentou o furto e roubo ali na região da avenida, na Abrão Reze, Fiação, que eles roubam o poste, roubam também, roubam ali os hidrômetros, aumentou no Jardim Izumira, Nova Esperança, Cerrado, Jardim América, Júlio de Mesquita, aumentou tudo o furto, porque eles moram ali, depois eles vêm queimar o cobre ali e usar a pedra ali debaixo do pontilhão na cara da polícia militar. Então a gente precisa fazer o fechamento, lógico, ir lá com, por exemplo, com o Kadek, oferecer ajuda, porque são pessoas doentes, só que eles não podem ter um lugar para eles habitarem ali, porque na fissura ele rouba até a mulher dele. Infelizmente, ele oferece até a sua própria mulher. Deus que me perdoe, porque o cara viciado, ele acaba fazendo loucuras. E aumentou o furto e roubo até mesmo no Nova Esperança, onde o pessoal do bairro não permitia que roubasse lá, porque acaba tendo muito policiamento e quer dizer, eles não estão nem respeitando o bairro. E tem que ter policiamento, sim, no Nova Esperança, na Vila Barão, só que a gente precisa ajudar a polícia militar. A gente precisa ajudar a GCM, que eu tenho muita honra aqui com a GCM. Faça o fechamento desses dois pontilhões e a abertura também entre a Vila São João e Santa Terezinha. Tem a linha do trem, João Donizete, eu sei de meu tempo, que tem muitos dependentes químicos que entram na linha do trem. O que acontece? É difícil para a polícia militar entrar com a viatura dentro da linha férrea. E ali, no final da Salvador Estefanelli, eu já pedi para o Manga para fazer que nem tem no bairro Barcelona. É só jogar dois caminhões de terra, fazer a guia ali, colocar a iluminação e autorizar que passe o carro por cima da linha férrea. O pessoal está roubando o Jardim Zumira e correndo para a Vila São João. A polícia tem que dar uma volta lá pelo Shopping Sorocaba ou pelo Humberto de Campos. E o pessoal da Vila São João está sendo roubado e furtado, roubado também, e os bandidos correm para o Jardim Zumira. A polícia, se estiver atrás, não consegue essa passagem. Então, já que tem poucos trem, faça uma passagem com cancela ali e autoria, faça essa abertura no nosso bairro, que nem tem no bairro Barcelona. Vai ser melhor para o trânsito do pessoal do Humberto de Campos, do pessoal do Shopping Sorocaba e o pessoal já vai sair ali na Vila São João, vai sair em frente ao posto Abastece Brasil e na Afonso Vergueiro, onde vai ter mais uma saída para o bairro. Então, peço aqui para esse secretário que trabalha muito, Cacheiro, entre em contato com a LL, faça o ofício, faça o fechamento debaixo dos dois pontilhões. São mais de 50 dependentes químicos que ficam na fissura e saem roubar a nossa região ali do Cerrado, bem na frente da Polícia Militar. Então, faça esse fechamento e faça também a abertura dessa via para que a pessoa do Jardim Zumira, Nova Esperança, Vila Barão, que saia na Afonso Vergueiro e na cidade também. Obrigado, João Donizete. Obrigado. Tem uma ordem de inscrição aqui, é o vereador. Eu chamei a atenção da vossa excelência que tem uma legislação sobre isso, Gostaria, sobre o ferro velho. E depois o vereador... Ah, vossa excelência. Ele depois, vossa excelência. Ah, vamos, vamos deixar, não tem problema. Pode deixar. Quem pediu primeiro, João? Ele pediu, ele e depois ele. Ele e depois ele. Vereador João Donizete. Depois ele. Falar sobre esse projeto de vossa excelência. Primeiro, antes disso, o vereador Luiz Santos entrou numa discussão aqui sobre o parquinho que inauguraram lá na... Jardim Los Angeles. Jardim Los Angeles, isso. Tem uma ponte ali perto que nós oficiamos também para que fosse reformado e tal, mas ali é um trabalho bom para a população que já furtaram fiação, está tudo em as escuras. Agora, no ano passado, nós inauguramos lá perto de casa no Jardim Novo Horizonte um parquinho, consegui a emenda parlamentar de um deputado, mandamos ali, foi feito também aquela academia ao ar livre para a Praça Joaquim Ferreira Lima. E é a terceira vez que roubam a fiação daquela praça. A praça está às escuras. Então, assim, qual é a solução? Agora, a gente manda novamente para o poder público, cobra novamente o reparo, mas eu acredito que nesse caso, João, se colocar o fio de novo, porque o fio estava exposto, furtaram os fios. Agora, aí colocaram o fio subterrâneo. Aí o pessoal cavou a terra para tirar o fio debaixo da terra. Sabe o que precisaria fazer, o vereador estava falando? Nós temos que colocar câmeras, tem que começar a implementar muralha eletrônica. Nessas áreas públicas, colocar câmera. Colocando câmera, é mais fácil identificar o miliante e, consequentemente, buscar ele e puni-lo, entendeu? Tem que colocar cerca elétrica. 300 mil volts. Aí, talvez, você resolva alguma coisa. Mas as câmeras facilitam. Se o fio estiver no subsolo novamente, estiver enterrado, mas que faça uma caixa, então, cimentada, para que não fique fácil de você cavar a terra ali e tirar os fios. Agora, o pessoal da praça está lá, às escuras, com falta de segurança. É muito triste. E nós, vereadores, que somos chamados no final de semana, sexta, sábado, domingo, e a gente cobra o secretário. O secretário finge que nem viu a gente falar a João Donizete. Esse é o problema. O secretário parece que vereador não existe para secretário. Então, o que a população sabe é que nós trabalhamos, nós pedimos, nós cobramos. Mas o quão é difícil o secretário atender nossos pedidos. Tem hora que, às vezes, eu repenso. Por que vale a pena ser da base? Tem hora que eu repenso. Por quê? Se eu não atender o cidadão que está lá fora, nós não trabalharmos em harmonia, a gente fazer da base e ser atendido, mas o que compensa? Então, fica aqui meu desabafo e eu sei que o Vitão se tornou deputado aqui com 60 mil votos aqui na cidade de Sorocaba. Agora, nós queremos levar o problema, e não é só esse não, eu cedo o meu tempo, presidente, para o Poder Executivo e o mínimo que o secretário tem a fazer é ter o respeito e a dignidade de dar um bom dia para a gente e de responder a gente. Porque a gente não está aqui trabalhando a tua, não. Não, não, não vou citar que eu não gosto de levar no pessoal. Mas tem dois secretários que você fala bom dia e secretário, tudo bem? Passa três dias, não retorna um bom dia e a população fica no nosso pé duas horas da manhã, meia-noite, seis horas da manhã. Então, eu acredito que tem que ter um respeito entre os poderes aqui, até porque para a gente continuar trabalhando na harmonia. Voltando agora... Do Sá e não, né? Oi? Do Sá e não responde ninguém. Do Sá e também. Não, eu estou com problema agora na Serpo. É onde eu estou com problema na Serpo. Porque nem um bom dia responde. Agora, eu trato educadamente todo mundo. A Serpo está vivendo um momento... Sempre educado. Muito estressante nas últimas semanas. Teve um tempo aqui que a gente discutia todo dia. Eu parei com isso. Aqui eu sou educado para todo mundo. Não, cachaça eu não tomo. Uma cervejinha eu até tomo, mas cachaça... O vereador, eu não estou aqui para defender nenhum secretário, mas a Serpo está vivendo um momento muito difícil. Mas não é de agora, João, não é de agora. Não é de agora, não é de anos. Eu vou voltar para o projeto, presidente. Não, não, independente... É que o nosso tempo já se esgotou. Se esgotou? Então, ele continua em discussão aí na próxima sessão. Eu até entendo o período, João, mas não é de agora, não. É de anos, é de meses isso daí. A gente discute o projeto na próxima, vereador. Está bom, obrigado, vereador. Vamos zerar nosso painel, que o nosso tempo regimental já pinga a pouco. Desculpa, é registro aí. Qual o próximo passo, presidente? Vamos fazer as homenagens já e daqui a pouco nós colocamos os líderes. Iniciando as homenagens desta tarde, nós chamamos aqui à frente o vereador Fernando Dini, autor da homenagem. Chamamos também os componentes da defesa civil aqui presentes no plenário, todos os componentes e receberão das mãos do vereador Fernando Dini a homenagem pelo desempenho que vem tendo nos últimos dias na cidade de Sorocaba, atendendo nossa população. secretário Caixeiro, puxando a fila dos integrantes da nossa defesa civil. Agora estou correndo. Obrigado. 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 São naqueles locais que ninguém queria estar aqui no dia. Obrigado. 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 O vereador Fernando Dini, juntamente com os outros integrantes desta colenda Câmara Municipal, concedem a cada um deles os votos de congratulações pelos atos de bravura no resgate de vítimas das enchentes da nossa cidade. São eles os integrantes da Defesa Civil de Sorocaba. Vamos, então, acompanhar as palavras do vereador Fernando Dini, autor da homenagem. Mais uma vez, agora boa tarde a todos. É com muita emoção que nós trazemos aqui as pessoas que realmente fazem a diferença em nossa sociedade. Nós temos aí uma sequência de tragédias, onde o caos devido à chuva se encontra instalado em vários momentos recorrentes em nossa cidade. Não só em nossa cidade, mas em todo o país. Mas devemos começar pelo exemplo daqui da cidade de Sorocaba. Então, eu costumo dizer que o vereador, o prefeito, sempre vai e acompanha. Mas, quando chega lá, a Defesa Civil já está. E, quando vai embora, a Defesa Civil, ela continua lá. E nunca a gente sabe quando eles vão chegar e que horas que eles vão embora. Muitas vezes fora do seu horário de serviço. Muitas vezes fora de suas atribuições. Muitas coisas eles fazem fora de suas atribuições. Mas, é muito importante que a gente saiba... Vereador Salatiel, por favor, o senhor pode vir nos acompanhar? O senhor que tanto também luta pela causa? Então, nós precisamos somente mostrar à sociedade quem são essas pessoas. O que são as pessoas que fazem a diferença naquele momento, que não só são servidores municipais, mas são psicólogos, são pais, são mães. E, eles fazem de tudo somente para, naquele momento, não tirar as pessoas do caos. Mas, tratar com carinho, com humanização. Então, nós temos o nosso timoneiro, que é o nosso secretário. Secretário, quando eu fui secretário, a Defesa Civil, acho que tinha três ou quatro pessoas. Não era isso? Armênio, era isso? Não era isso? Com seis pessoas, e eu vi que você recompôs a equipe com uma maestria sensacional. Então, eu quero parabenizá-lo, secretário. Parabenizá-lo, porque eu sei também que você vai aonde eles estão. Então, muitas vezes, existem, infelizmente, secretários que não estão, assim, no mesmo passo, no mesmo andar de sua equipe. Então, um exemplo, o caixeiro, que está até com olheira aqui, ele dá a sua equipe. Então, parabéns a todos. Nós vamos fazer a homenagem principal ao secretário caixeiro, e depois o secretário, ele vai fazer a entrega para todos. Eu quero, Salatiel, que você, como um grande representante da classe, você também faça a sua manifestação. Bom dia a todos, vereador Dini, eu tenho a dizer a você de que esta homenagem que você está fazendo hoje é de extrema importância, é fundamental e muito legítima. Porque, no dia a dia, a gente sabe, apesar de todo o esforço deles, as dificuldades que eles encontram, inclusive nas condições de trabalho. E a cada dia, Fernando, os companheiros e as companheiras aqui se superam para fazer esse trabalho realmente super difícil e tão necessário para a nossa população. Então, eu só tenho aqui para abanizar você, Fernando Dini, pela homenagem, as colegas servidoras e servidores, ao secretário também. E isso tem sido um dos motivos que a gente leva para a mesa de negociação. Quinta-feira, nós tivemos mais de seis horas de negociação salarial para que saísse uma proposta para a categoria. E é exatamente sobre isto que eu digo ao prefeito Manga. A grande maioria dos servidores não estão no ar-condicionado recebendo 10, 12 mil. A sua grande maioria está lá no dia a dia, muitas vezes sem condições de trabalho, sem o reconhecimento devido, mas fazendo o seu trabalho de servir à população. Então, parabéns a todos, parabéns ao Fernando Dini, ao secretário, por esse momento muito importante. Obrigado, Dini. Eu que agradeço, Salatiel. Então, vamos aproveitar e fazer a leitura. Votos de congratulações à Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado em sua reunião do dia 16 de fevereiro de 2023, homenageio ao secretário de Segurança Urbana, Alexandre Anderson de Carvalho Caixeiro, a requerimento do nobre vereador Fernando Dini, consignando na ata de seus trabalhos, votos de congratulações pelo ato de bravura no resgate às vítimas das enchentes em nossa cidade. Assinado pelo autor Fernando Dini e pelo presidente da Câmara, Cláudio Sorocaba. A Câmara Municipal de Sorocaba Eu queria, primeiramente, agradecer a legítima congratulação aos funcionários, servidores da Prefeitura de Sorocaba, pessoal que trabalha comigo aqui na SESU, que faz parte da Defesa Civil, é uma das divisões e ela está fazendo a diferença. Um trabalho de excelência e quando a demanda é muito maior do que a gente consegue, eles conseguem, pela habilidade que eles já vêm exercendo com maestria, eles conseguem fazer a diferença. não é fácil, tá? Eu hoje, eu até brinquei com alguns, que eu falei, eles estão de folga só para fazer aqui, para dar uma folga, porque eles vão ter que voltar para a rua. Então, isso daí, para que eles possam levar isso, é para a família deles, que estão fazendo a diferença desde o dia, exatamente 11 dias atrás, mas eles estão numa troca de plantão sobrecarregado, mas por causa da demanda. Então, eu reconheço, eu estou junto com eles. Hoje, eu pude engraxar a bota porque estava suja, de barro, para não vir aqui feio. Mas, eu estou junto com eles, lado a lado. Não é fácil o serviço deles, tá? É lugar de risco, lugar que mexe com o emocional. Fora os outros que podem correr com doenças, né? Mas, eu digo também o fator humano, porque, ao deparar com pessoas que estão sofrendo, eles também têm família, né? E ficam sensibilizados com estão tendo que fazer alguma atividade. E outra, vocês verem, muitas vezes, convencer a pessoa que ela tem que sair do imóvel. E tem a resistência, porque tem medo de saque. E a pessoa é o bem dela, né? Então, nós entendemos isso. Eu preciso salientar que o trabalho que os senhores aqui, senhoras que estão fazendo, vem fazendo a diferença para o munícipe. E esse é o objetivo maior. Então, o reconhecimento vem ao encontro do trabalho que os senhores estão exercendo dia a dia. E eu aproveito para também externar esse reconhecimento. Não é fácil o trabalho dos senhores. Vamos, então, para uma foto geral, com a presença das vereadoras e vereadoras também que quiserem participar. Vereador Vinícius Zait, vereador Rodrigo do Treviso, vereadora Fernanda Garcia, vereadora Iara Bernard, vereador Fábio Simoa, vereador Fausto Pérez, e vereador Vitão do Cachorrão, enquanto vereador Dilan. Vamos ouvir agora o vereador Fábio Simoa. Quero aqui parabenizar o vereador Fernando Dini pela sua homenagem, o vereador Salatiel, que é de grande importância o trabalho de todos vocês aqui da Defesa Civil, que não tem horário, como as regiões, que todos os vereadores aqui, muitos ligam, né, Vitão? Passando urgência, emergência, e sempre estão a postos, fazendo mais do que é necessário, né, eles fazem, né, deixam seus familiares, tratam de questões de risco, de saúde, deles mesmos, de risco mesmo, eles estão lá, como eu já vi, presenciei o corte da árvore, uma árvore lá, caiu uma arroeira, né, a arroeira, os bombeiros, eles não tinham condição de tirar, eles foram lá, ajudaram, cortaram, deixaram assim o seu suor, ficaram a madrugada toda fazendo socorro para o próximo, e isso é muito importante, vocês estão de parabéns, parabenizo aqui mais uma vez o vereador Fernando Dini, por essa homenagem, que é tão importante, é a honra, né, de estar homenageando homens e mulheres que se dedicam 24 horas para o cidadão, creio que até então fazem mais, até fora da cidade, porque ele tem as divisas, já cheguei a ver divisas do outro município, está socorrendo e ajudando, um dando a mão para o outro, e é parceiro, somos humanos, é a humanização e o trabalho que o Cacheiro, representando toda a defesa civil aqui do Sorocaba, e grande, eu agradeço um grande, não, uma salva de palmas para todos da defesa civil, e aí a todos os homens e mulheres que estão aqui hoje. Vamos então para o registro fotográfico. Bom, quero... Tem mais uma homenagem ainda? Está baixo aqui o... Está baixo o volume, também quero deixar o nosso cumprimento a todos os trabalhadores, servidores da defesa civil do Sorocaba, parabéns pelo trabalho que estão desenvolvendo, e lembrando os vereadores e vereadoras da casa aqui que pode ser na emenda para fortalecer ainda mais o trabalho, de todos que são... que dependem muito dos recursos aí da prefeitura e os vereadores têm também essa possibilidade de mandar suas emendas parlamentares. Na gestão passada, eu e o vereador Dila, a gente conseguiu ensinar recursos, não é, Dina? Para a compra do drone, uniforme, e a gente vai estar empenhado em contribuir ainda mais e só temos que agradecer o trabalho desenvolvido por todos vocês, está bom? Valeu. tem o Vitão escrito como líder, o vereador Fábio Cibua também, mas temos mais uma homenagem agora, depois a gente chama os líderes aí, está bom? Na sequência das homenagens, nós chamamos agora aqui à frente o vereador autor da próxima homenagem, que é o vereador Dilan Tantas. O vereador Dilan Tantas vai realizar uma homenagem a diversos servidores públicos que participaram de uma atividade na Rádio Câmara, portanto, se a Ana Paula puder nos auxiliar e pedir que os servidores também venham ao plenário, à medida do possível, aqueles que participaram da produção e edição dos áudios-livros que foram desenvolvidos aqui no Legislativo Sorocabana. Por favor, os servidores da Câmara Municipal que participaram do áudio-livro Pequeno Príncipe e o Homenzinho do Pé, de autoria do vereador Dilan Tantas. Passamos do meio-dia, então já é boa tarde. Boa tarde a todos novamente. Seguimos com os trabalhos aqui na Câmara Legislativa e hoje eu quero fazer uma homenagem muito boa, muito importante, honrando a todos vocês, porque talvez o cidadão que esteja nos acompanhando não saiba, mas nós temos uma equipe muito técnica e muito produtiva que trabalha aqui na Câmara Municipal. E aí eu digo daqueles que são concursados, daqueles que são comissionados, mas nós temos uma equipe muito boa aqui na Câmara Municipal e hoje a nossa premiação é, o nosso voto de congratulação é porque a equipe da Câmara Municipal de Sorocaba, que tem vários outros projetos e trabalhos desenvolvidos em desenvolvimento aqui na casa, eles produziram um audiobook, também chamado de audiolivro, de duas obras. Uma delas é chamada O Pequeno Príncipe, que é uma obra super tradicional, é um best-seller, e a outra obra é um livro infantil meu, um livro de minha autoria que chama O Homemzinho do Pé. Ambos os audiolivros estão disponíveis nas plataformas da Câmara Municipal, tem o Spotify da Câmara Municipal, então é um trabalho muito técnico. E cadê os votos? Por favor. Eu vou ler de forma... Isso. Eu vou ler de forma... Mas aqui falando para todos e a gente já entrega. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme provado em sua reunião no dia 14 de fevereiro de 2023, homenageia o servidor... Cadê o Marcos? Eu peguei o do Marcos Rosa, está aqui do meu lado, mas é de teor semelhante para cada um, porque cada um contribuiu de uma forma. Um fez a interpretação, o outro trabalhou na produção, no desenvolvimento, mas aqui, a requerimento do dobre vereador de Landantas, consignando na ata de seus trabalhos, voto de congratulações pelo excelente trabalho desenvolvido na edição e sonoplastia do audiolivro O Homemzinho do Pé, de autoria de Landantas. Eu vou pedir aqui para o meu colega de partido, meu amigo Ítalo Moreira, que também trabalha muito com a questão da cultura, eu vou pedir para você me ajudar a fazer as entregas dos votos. Por favor. Cadê os demais? Isso, fez a adição. Eu gostaria de entregar todos juntos. Ou estão todos aqui? Do Homemzinho e do Pequeno Príncipe. Todos aqui? Então, onde? Se o Lincoln faltou, que pena. Mas a gente entrega diferentes. E aí a gente entrega, eu poderei ler o nome de cada um e entregar todos de uma forma geral. Acho que fica melhor assim como são muita gente. Então, olha só, todos homenageados aqui, o teor diferente de cada um, nós faremos a entrega. mas Agnaldo Pereira, cadê ele? Não está aqui. Amanda Mendes, tudo bem, Amanda? Anderson Santos, está aqui. É que alguns trabalham de noite, outros, a Karina Rocco, está aqui a Karina. Carlos Garbo, Carlos Garbo no Homemzinho do Pé fez o gigante, né, Carlos? Parabéns. Diogo Rodrigues, cadê ele? Ô, Diogo, Fábio Mascarenhas, cadê o Fábio? O Fábio eu aproveito e agradeço porque ele me deu um livro muito importante, pertenceu a um outro político de grande renome na cidade, que é o doutor Enéas Carneiro e hoje está no meu gabinete e foi presenteado pelo Fábio. Fernanda Brugnerotto, cadê ela? Está aqui a Fernanda. José Maria Silva, parabéns, José. O Lincoln, ele não está aqui hoje, está gripado o Lincoln. Luciano Quirino, está aqui o Luciano. Marcelo Araújo, cadê o Marcelo? O Marcelo, o nosso mestre de cerimônias. Paulo Marquês, Paulo não está aqui? Entre as 17 horas, é, o Paulo, Paulo é um grande colega aqui da casa. Priscila Radighieri, está aqui ao meu lado. Acho que faltou alguém, não. Então, Guilherme, Guilherme Souza e a Letícia, Guilherme Souza, cadê o Guilherme? Guilherme? Ah, foi você que fez o Homemzinho do Pé? Que bacana. E a Letícia? A Letícia? Convidada. Letícia é convidada. A Letícia fez, no Homemzinho do Pé, fez as Fadinhas. Que bacana. Minha filha adorou, viu? Agora vamos entregar. Ítalo, me ajuda, por favor, entregar para cada um deles e, em seguida, a gente bate, tira a foto oficial. O Ítalo, pode, isso, entrega para cada um. Me ajuda? Ajuda a gente também, vereadora. Isso, aí tira uma foto geral. Entregar para cada um. Dois vereadores estão aqui. Bom, primeiro, agradecer, né, a homenagem, o reconhecimento. Agradecer você, vereador Dilan Dantas, autor da homenagem, e também ao nosso presidente, Cláudio, que nos permite a trabalhar com inovação, com novas ideias, e todos os parlamentares aqui da casa. por meio da nossa Rádio Câmara, então, a gente está disponibilizando para todas as escolas municipais esses dois primeiros livros, né, desse projeto novo da nossa Rádio Câmara, que se chama, de fato, o Audiobook promovido e feito aqui pela nossa Casa de Leis. A gente queria agradecer a homenagem a todo mundo que participou, que se doou um tempinho, né, para ter uma atribuiçãozinha a mais nesse momento e agradecer a casa como um todo, tá bom? Obrigado, vereador. Todos receberam isso. Eu gostaria, antes da gente tirar a foto oficial e tudo, quem que pode dar uma palavrinha aqui à Priscila? Por favor. Quero agradecer ao vereador de Landantas pela homenagem, pelo reconhecimento, agradecer ao presidente Cláudio Sorocaba, também, né, com essa lembrança no momento que nós lançamos o Pequeno Príncipe no final do ano e o Homemzinho do Pé foi o audiolivro deste ano, né, um trabalho, como o secretário Fábio mencionou, de doação, de colaboração dos nossos servidores. Agradecer a Letícia Gebay, ele, né, convidada, teve a participação especial no Homemzinho do Pé. Um trabalho muito bacana de se fazer, que é para a comunidade, né, como nós mostramos ali nos dois quadrinhos, ali tem um QR Code, você pode aproximar o seu celular, vai ter acesso direto à página onde está hospedado o audiolivro. Esse quadrinho vai ficar disponível no nosso espaço de leitura criativa, aqui na entrada da casa, ou pode ir lá direto no memorialsorocaba.com.br na página audiolivros, né, pode ouvir essa produção, que também será oferecida aos alunos da rede pública municipal. É um trabalho que a gente fica muito feliz em ter feito e agradecer ao vereador pela homenagem, mais uma vez, e a todos os colegas que estão aqui, os que não puderam estar por essa participação, por esse trabalho. E é isso. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos. Chamar os demais vereadores e colegas que estão aqui na casa também para tirar foto. Vem cá, Vitão. Treviso, tirar uma foto oficial com toda a equipe aqui da Câmara. E, novamente, viu, Priscila, a minha filha, outras crianças que ouviram conosco, ficaram, de fato, emocionadas, porque você lê uma história, ouviu uma história, é muito bacana a participação dos pais e tudo, mas quando você tem toda a sonorização, toda a edição e uma produção por trás onde uma gota d'água cai no chão e tem aquele barulhinho sonoro, né, e se você ouvir ainda com equipamento bom, você consegue distinguir cada tipo de som ali, a sensação, como que eu posso dizer isso? Me faltam até palavras, mas a emoção de ouvir é totalmente diferente, porque você tem, e as imagens passam na sua cabeça, você cria todo mundo de interpretação, então, do fundo do meu coração dizer para todos vocês, não só, eu não vou chorar não, mas não só para a minha obra que eu escrevi com muito carinho em homenagem à minha filha, mas ao Best Seller e o Homemzinho do Pé, todos vocês aqui que participaram disso, de fato, vocês são mais do que técnicos, vocês fizeram com amor e nós temos que valorizar aqueles que trabalham com amor, com paixão, com entusiasmo e vocês trabalharam com paixão e entusiasmo, parabéns novamente para vocês. na continuidade, dos trabalhos legislativos, na presidência, vereador Rodrigo do Treviso. Boa tarde. eu queria, terminando as nossas homenagens, vamos entrar no tempo de líder, o vereador Vitão do Cachorrão. Quero aqui agradecer, Rodrigo, falar que Vossa Excelência ficou bem de presidente aí, viu? Bonito e careca, quer dizer... Não força muito, Rodrigo. Começou muito bem, ficou bem de presidente aí, que Deus abençoe o seu trabalho. também quero agradecer a Deus e a população de Sorocaba. Acho que eu fico aqui como vereador, não sei se mais quatro ou cinco sessões, e falar que eu vou sentir saudade aqui de todos, desde a imprensa, das pessoas que trabalham aqui, na mesa, em especial do pessoal que faz faxina, que limpa banheiro, que faz café, os câmeras. Agradeço a Deus por esses seis anos que eu fiquei aqui e peço direção para eu fazer o melhor lá no Estado e continuar ajudando a cidade de Sorocaba e toda a região. E nesses dias finais, Ítalo, eu vou continuar aqui também, mesmo não estando mais de vereador, vou ter um escritório que eu já fiz o contrato, a gente vai atender ali, próximo do Terminal São Paulo, próximo do Poupa Tempo e da rodoviária. Vocês, Ítalo, em nome de todos os vereadores, Rodrigo, vai ter porta aberta aos secretários, vereadores, prefeitos, mas eu vou atender toda segunda-feira. E até a população que usa um chinelo de dedo ou um morador de rua descalço vai poder falar com o deputado. Porque eu estou lá porque Deus me colocou, sem Deus eu não sou nada. agradeço também a minha equipe. E para encerrar, Rodrigo, eu quero falar aqui, Fernanda, você também, Fernanda, minha amiga, que eu aprendi muito aqui, tenho uma admiração pelo trabalho, lá não vai ter diferença de partido, de vereador ou vereadora. Quem eu puder ajudar, eu sei que quando uma vereadora, um vereador vem, ele está pedindo pela população. E agora eu quero fazer um pedido em especial, eu sei que a cidade está cheia de obras, eles estão trabalhando incansavelmente, principalmente o secretário de obras, mas em nome de todos os motoboys, de todos os motoristas, condutores e dos pedestres também, fazer uma força-tarefa, contratar, sei lá, mais empresas para que realize urgente, Ítalo, tapa buraco em toda a cidade, não só na Zona Norte, Zona Leste, ali no João Romão, Barcelona, na área industrial, ali do Éden, as chuvas, ali no Júlio também, né, Rodrigo? Você pediu também, junto ali na região do Vila Helena, Jardim Betânia, e a gente, às vezes, eu quero aqui falar, Rodrigo, quando pede para tapar um buraco, tem alguns que falam, ah, puxa, vai pedir para tapar um buraco, tem que fazer projeto de lei, tem que fazer projeto de lei, mas a importância de um tapa-buraco, um motoboy que não parou nem no dia da pandemia, que leva a marmita, que leva a comida na sua casa, que leva o lanche, que leva o medicamento, que leva a peça de carro, faleceu ali numa descida do Parque São Bento. A chuva, a gente não consegue ver a profundidade do buraco, e esse motoboy perdeu a vida num buraco, então eu peço, urgente aqui, imploro para o prefeito Manga e para o secretário que faça uma força-tarefa especial para que comece a fazer um tapa-buraco na cidade toda, da cidade de Sorocaba, Rodrigo, em toda a cidade, em todos os bairros. Eu recebi uma mensagem, uma imagem, um vídeo, onde também alguns moradores do Parque São Bento, quero agradecer aqui porque quem arrumou a empresa para asfaltar lá no Parque São Bento é pedido de todos os vereadores, não é nosso nome, é nome do povo aqui, mas o prefeito que fez alguma coisa que ninguém fazia ali no São Bento 2, foi o Manga que está fazendo, falta ainda alguns pedaços, mas restaurou o asfalto ali do Parque São Bento, mas tem um nome da rua, depois vou passar para a assessoria e vou colocar, Fernanda, num ofício e tenho certeza que você vai ajudar a aprovar um requerimento que o próprio morador estava tapando buraco no Parque São Bento e isso não pode acontecer, por isso que eu peço aqui uma força-tarefa para tapa-buraco em toda a cidade, é isso que eu peço aqui, a Fernanda acho que também vai falar, tem coisas importantes para falar, como sempre teve, o Rodrigo também, mais um dia eu quero agradecer a Deus pelo dia do trabalho, por todos vocês aqui pelas câmeras, pelos repórteres, pela imprensa, pela toda estrutura da casa, pelo presidente, pelos vereadores, vereadoras, em especial, já disse, aquele que lava o banheiro, aquele que faz o café, aquele que faz a limpeza da casa, o pessoal da segurança, que faz a segurança aqui na Câmara também, que Deus abençoe vocês, e eu vou estar sempre por aqui, ou passando, conversando, vou precisar da ajuda dos vereadores, eu não sou deputado, sou melhor que o vereador, não, quando tiver demandas do município, vou falar com a Fernanda, vou falar com o Ítalo, com o Rodrigo, com outros vereadores, com o Caio, que vai entrar no meu lugar aqui, no lugar que é dele, aqui não é nada nosso, nós estamos de passagem, que Deus abençoe também o mandato dele, que seja pelo povo, obrigado Rodrigo. Obrigado vereador, é igual o senhor falou, eu recebi também uma pessoa tampando o buraco aqui, com uma carriola, uma vergonha, então a gente tem que agilizar, sim, ele mandou aqui, já encaminhei, e eu acho bacana até os vereadores, fazer aquela operação tapa-buraco, que eu chamo de operação tapa-buraco, que é passar nas ruas, anotar, fazer o mapa e entregar para o secretário que ele consegue agilizar, senão ele tem que ir em um bairro, depois vai no outro, ele fica meio perdido, então a gente consegue agilizar. A próxima inscrita é a vereadora Fernanda. Obrigada. Para quem está em casa, acho que nosso momento agora é de trazer a informação para quem também está em casa acompanhando, nós aprovamos na última sessão nosso requerimento, onde questiona a prefeitura sobre a contratação de mais professores. Eu fui procurada, vereadores, a vereadora também, fui procurada por munícipes, principalmente pais de alunos, dizendo aí da troca constante de professores na sala de aula. Isso aconteceu nos anos anteriores e nesse ano também. E a gente tem uma preocupação, eu sou da área da educação, mas também, quando nós tratamos aí de PEB1, ainda é pior, porque é onde a criança está sendo alfabetizada, onde tem aquele contato primeiro com o professor, muitas vezes, quem já fez o prézinho, nem tanto, mas tem crianças que ainda não passaram, mesmo assim, a primeira série, a segunda tem uma relação muito próxima com os professores. E quando esse ficar trocando de professor um dia a um, outro dia a outro, ou que fique um tempo como professor eventual, não dá uma segurança de assumir a sala como um todo. E quando você tem o professor que ele é efetivo, ele começa e termina o ano com os alunos. E nossa preocupação é essa, cobrar, porque nós tivemos um concurso público que foi feito em 2020, foi prorrogado por mais dois anos, em 2023, e tem aí o número de professores para chamar, não só, porque é da área da educação, não só professores, mas também diretor de escola, vice, supervisor de ensino, orientador pedagógico. E eu trouxe no requerimento alguns elementos que foram elaborados pelo nosso gabinete, aí alguns elementos. Por exemplo, em junho de 2022, nós tínhamos aí 159 cargos vagos para a PEB 1. Para a PEB 2, 97 cargos vagos. Isso nós temos aí cargos que estão desocupados, que precisam ser chamados. Nós temos diretor de escola, 10 cargos vagos, vice-diretor, 12, supervisor de ensino, 5, orientador pedagógico, 61. Isso em junho de 2022. Se avançarmos, junho, julho, agosto, se pegarmos dezembro, também continua. E o interessante é que de dezembro para janeiro tiveram algumas pessoas que se aposentaram ou exoneraram, mas não estão mais na rede. Nós tínhamos em dezembro cargos vagos para a professora PEB 1, 156. Agora, em janeiro, tem 165 cargos para serem preenchidos de professor PEB 1. A mesma questão para professor PEB 2, 93. Diretor também ampliou para 11. Vice-diretor para 11 cargos vagos. Desculpe, diretor para 11, supervisor, 5 cargos para serem preenchidos. Orientador pedagógico, 59. Então, foi chamado 2, se pegarmos no mês de junho para agora. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um concurso que foi feito, as pessoas estudaram, foi feito em 2020. Nós analisamos que a pessoa ficou o ano 2020 todo nos preparando para a prova. Foi executada, houve a homologação, houve o primeiro chamamento, mas não foi completo. porque nós temos ainda na grade mais de 156 professores para serem chamados. E a nossa preocupação é essa, como que a educação está sendo vista pelo secretário da Educação? Porque nós entendemos que para uma escola funcionar tem que ter a estrutura que já foi dita aqui por vários, nós temos denunciado outros vereadores que falta manutenção, mas fora a estrutura física é importante os trabalhadores. se não houver número de profissionais para executar o serviço, não acontece. Daí tem fechamento de turno, parece fábrica, fechamento de período que era integral para parcial, e outros problemas, porque aqui nós nem estamos dizendo de auxiliar de educação, estamos tratando de profissionais, os professores PEB1, que seriam o ensino fundamental. Então, essa é uma discussão que nós trazemos com a preocupação que tem que ser chamada o quanto antes. É para ontem esse chamamento. Não são cinco vagas, são 156 vagas que estão aí aguardando para ser chamada os professores. Isso só PEB1, mas o total chega a 333 profissionais do magistério. É um número muito grande, então, a nossa preocupação é que o prefeito e o secretário dêem uma atenção e parem de superfaturar a compra de prédios para a educação e façam o trabalho que é chamar mais profissionais através do concurso público, que é o digno, que todo trabalhador tem o direito, prestou o concurso, tem vaga ociosa, tem que ser chamado. Então, a nossa preocupação é a nossa denúncia, porque isso é para ontem e até agora não foi feito. Obrigada. Obrigado, vereadora Fernanda. Próximo escritor, vereador Ítalo Moreira. Obrigado, presidente. Presidente Treviso. Senhores vereadores e vereadoras e a todos que nos acompanham através da TV Câmara, queria falar sobre a importância da iluminação LED. É uma tecnologia nova, a sua funcionalidade, as lâmpadas LED são muito maiores do que as tradicionais, duram até 10 anos, e as tradicionais têm uma expectativa de vida entre seis meses a um ano. Então, é um benefício para a cidade. A gente tem teorias de segurança pública, como a teoria da janela quebrada, que diz que uma boa iluminação pública e vários outros aspectos podem, inclusive, melhorar os indicadores criminais. E, pensando nisso, nós fizemos uma indicação a 07-87-23, sugerindo para a prefeitura de Sorocaba uma indicação, pedindo para fazer um financiamento internacional e parcerias públicas e privadas, visando a instalação em toda a cidade de Sorocaba de iluminação LED e também projeto de smart city, de cidade inteligente. Deixar os semáforos inteligentes, por exemplo, muitas vezes, Treviso, você tem aquele semáforo que não tem ninguém passando, ele está fechado, mas está parando todo um trânsito ali. Se você tem um semáforo inteligente, de fato, que você tem um sensor que conta quantos veículos tem e tem um sistema de big data, ou seja, um sistema de inteligência artificial, um robô ali, ele já a libera de acordo com essas demandas, dando muito mais fluxo no trânsito. Então, nós pedimos, e não só isso, cidade inteligente são vários outros fatores, mas modernizaria muito a cidade de Sorocaba. E, falando isso, o prefeito aceitou a nossa indicação e está abrindo, ele fez uma entrevista hoje na matéria, pedi um crouse aqui, essa é uma matéria hoje no Jornal Cruzeiro do Sul, dizendo que ele irá fazer um financiamento internacional de 50 milhões de reais visando a instalação de iluminação LED na cidade de Sorocaba. Bem aqui. Oh, perdão. Esse valor de 50 milhões, ele vai financiar aí, então, a instalação de iluminação, instalação de LED em toda a cidade de Sorocaba. Eu queria cumprimentar o prefeito, parabenizá-lo pela atitude. Eu acho que isso vai modernizar muito a cidade de Sorocaba. Inclusive, acredito tanto nessa questão da iluminação LED que, para a Lua 2023, destinamos uma emenda parlamentar de R$ 820 mil para a instalação de iluminação LED na região ali do São Guilherme, Mariogênia, Santamaro e bairros adjacentes. Então, a gente acredita que é muito importante. Mas acredito também que o prefeito, o Poder Executivo Municipal, deveria buscar também fontes e financiamentos para a execução de um projeto de Smart City em sua totalidade, para modernizar a cidade, para que a gente avance bastante em vários inquisitos da cidade, mobilidade, na questão de saúde. Então, a cidade inteligente é muito importante e Sorocaba daria um salto imenso. E aqui a nossa indicação traz diversas fontes de financiamentos internacionais, várias parcerias públicas e privadas possíveis executadas por outras cidades brasileiras e também por cidades de outros países que deram supercerto. Então, queria aqui reforçar o pedido para o prefeito que também expanda esses financiamentos para financiamento de Smart City, de cidade inteligente, e parabenizá-lo pelo financiamento internacional que deve vir em breve para a Câmara de 50 milhões de reais visando a modernização da iluminação pública de Sorocaba, deixando toda a cidade de Sorocaba em iluminação LED. Que Deus abençoe a todos. Eu queria chamar o vereador Ítalo Moreira para assumir a presidência. Para mim, é o tempo de líder. Eu venho hoje até fazer uma prestação de contas. A gente teve na última sessão uma reclamação a respeito do bairro Jacutinga, onde essa reclamação falava que o prefeito Rodrigo Manga e alguns vereadores foram e prometeram asfalto no bairro do Jacutinga. Eu, como todo mundo conhece, eu não sou de prometer e sim de tentar ajudar, de tentar fazer um trabalho pela população. Essa área a gente conseguiu junto com o prefeito, junto com o secretário Darwin, a gente foi cinco, seis reuniões junto com o secretário. O secretário falou Treviso, eu vou conseguir até o final do mandato, eu vou conseguir até o final do seu mandato. Uma mitigadora. E ele conseguiu essa mitigadora. Eu até queria mostrar umas imagens de como está a rua lá no Jacutinga, que começou. Aí, devido às fortes chuvas, a gente parou um pouco as obras, a gente foi feito a toda a parte de água fluvial e depois a gente conseguiu agora, começou de novo, já está sendo feita a guia. Então, a gente vem aqui comentar a respeito. Eu poderia até passar a imagem, o que é? Essa imagem, a gente gravou lá, onde está sendo feito esse trabalho lá do asfalto, é 1,2 km. Esse vereador queria fazer na cidade toda, não só no Jacutinga. Mas todo mundo sabe que as condições não são propícias a fazer a tudo, toda a rua que a gente quer, todo o espaço que a gente quer. A gente está lá no bairro, está tentando, tem uma parte que não pôde ser feita, por não estar regularizada, a gente precisa regularizar antes de fazer. Então, é um trabalho que vem vindo, vem fazendo. Aí, tem uma parte onde ele mostra, as guias já estão sendo colocadas lá e a gente sempre pede um pouquinho de paciência, porque a gente não consegue fazer tudo. O prefeito prometeu para mim mesmo que ia fazer aquele local, ele já está cumprindo com sua promessa ali, naquela região. A gente teve também essa semana na Estrada Esmeralda, não é, Muquem? Esperança, ali no Caguassu. A gente teve ali, foi um pedido, a gente foi lá, ele já levou pedra, foi feito um trabalho na Estrada de Terra. Então, eu queria agradecer ao Darwin mais uma vez por ter nos atendido ali. Aquele trabalho que foi feito ali no Jacutinga já estava no nosso cronograma da prefeitura, já tinha levado ao prefeito, onde foi passada aquela máquina, patrol. Eu já tinha pedido para o Darwin, para o Nego Atoa, para o prefeito Rodrigo Manga, que está nos atendendo toda aquela região, na região do Mardi, Itapemirim. Essa semana, a gente teve, como está muito agitado pela chuva, a gente teve na entrada do Itapemirim com o Vanelville, foi feito o pedido, ali está muito buracado, tinha um esgoto que estava vazando ali a céu aberto. foi resolvido no final de semana, então, a gente não está parado, está no bairro, está andando, só que a gente não consegue fazer tudo. Eu venho aqui, ao contrário do que alguns falaram que foi feita uma promessa e não foi cumprida, a gente já está cumprindo naquela região, a gente não consegue fazer em tudo, mas naquela região a gente conseguiu um quilômetro, eu acho que a gente fica muito feliz por estar concluindo esse espaço. Obrigado, presidente Ito. Parabéns, meu irmão, pelo trabalho, parabéns aí, eu conheço o seu trabalho, sei que você é um político honrado, que se prometer algo, um dos poucos políticos que prometeu algo, seja com o povo, seja com os colegas, então, parabéns sempre pela sua idoneidade e pelo seu trabalho, meu irmão. Obrigado igualmente, vereador. Obrigado, meu irmão. Queria agradecer a todos, a todos que nos acompanham aqui através da TV Câmara, a todos os servidores desta casa, aos meus colegas vereadores e vereadoras, e declarar essa sessão encerrada. Que Deus abençoe a todos. A CIDADE NO BRASIL Ouvir o doipiranga às margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante e o sol da liberdade em raios fúrgicos brilhou no céu da pátria nesse escante se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte em teu seio a liberdade desafio o nosso peito a própria morte com a pátria amada e rolar na salve salve Brasil um sonho intenso um raio vívido de amor e de esperança a terra desce sem teu formoso céu visando líquido a imagem do cruzeiro esplandece gigante pela própria natureza és vela esporte o padre do cruz e teu futuro espelha só de vez a terra adorada entre outras mudas pro Brasil a pátria amada os filhos desse sol esplandece a terra amada Brasil do cruzeiro do cruzeiro amada Deitado eternamente em esse esplêndido Ao sol do mar e à luz do sol profundo Fulguras no Brasil, florão na América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus sonhos lindos campos têm mais flores Nossos morres têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó Pátria, Mãe, 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 Salve, Salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado Dedica o verde louro desta flâmula Traz no futuro e glória no passado Mas segres da justiça clava forte Verás que o fim do teu não foge a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras brilhas do Brasil Pátria amada Os filhos desse sol é esplêndido Pátria amada, Brasil Tempojak Pátria no Brasil Técnica no Brasil Técnica no Brasil